Galera, estou fazendo um vídeo aqui rapidinho para vocês, mostrando como é que faz a mudança do IP do roteador Mercos Roteador Mercos, modelo MW31R Vou mostrar aqui como é que faz a mudança do IP padrão dele Porque às vezes fica dando conflito o IP do roteador com outro IP De algum outro roteador que esteja ligado ao seu modem Ou até mesmo com o modem Então vou mostrar aqui rapidinho para vocês como é que faz essa mudança Eu vou entrar aqui no... Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu regular aqui a câmera Vou entrar aqui no navegador Chrome Assim, antes de mais nada, para saber o IP da máquina Vocês tem que clicar aqui nessa parte aqui Isso aqui eu estou fazendo no Windows 10 CMD E dá um Enter Vai abrir essa tela aí Um prompt do Dois Vai aparecer aqui essa opção C2.user E aqui o computador está com o nome Duda Você vai digitar aí, ó C2.user E aqui o IP Config E dá um Enter E vai aparecer aqui, ó Gatorade Gatorade Padrão 192.168.1.1 Então você já sabe que para entrar no modem Ou no roteador, desculpa Para entrar no roteador É com esse IP aqui Vamos lá para o navegador Vou fechar aqui Vou digitar aqui o IP 192.168.1.1 E vou dar um Enter Ele vai entrar agora Na parte aqui Do roteador Mercos Mercos Eita, nome chato de falar Mercos Aí ele vai pedir uma senha de login Porque Esse roteador já foi configurado Eu coloquei uma senha de login Eu vou digitar aqui a senha de login Para que eu possa entrar Eu vou clicar nessa setinha aqui Aqui no meu canal Vocês encontram também um vídeo Ensinando como é que faz a configuração Desse modelo aí O Mercos MW31R E vocês vão descobrir como é que é feita Essa configuração do login No início Do roteador É uma senha aí para As pessoas não conseguirem fazer Descobrir a sua senha Para usar a sua internet Então chegando aqui nessa tela Eu vou aqui em gerenciamento de dispositivos E vou aqui nessa parte de avançado Aqui em avançado Você vai para essa parte aqui Configurações LAN É bem fácil Aqui na parte direita Você vai encontrar essa Essa parte aqui Configurações IP LAN Tá vendo? E do lado Automático Recomendado Você vai clicar nessa setinha E vai botar em manual E vai botar em manual Colocando em manual Você vai modificar esse IP aqui Você pode colocar Tanto aqui onde tem o primeiro 1 Ou no segundo 1 Eu sempre coloco no segundo 1 Que tem aqui No último número No último número do IP Clico aqui Apago Deixo o ponto Que vem um ponto E depois outro O número E depois outro ponto Aí eu coloco aqui Vou colocar aqui 50 Pronto Coloquei aqui 50 E eu vou dar um salvar Ele vai perguntar Se você quer realmente fazer Essa mudança E eu dou um ok Às vezes há uma interferência IPs iguais E quando tem IPs iguais Dá um conflito E aí fica uma internet ruim E a outra Tanto de um roteador Como do outro Tanto de um modem Como de um roteador Eles acabam dando conflito E aí sua internet Fica ruim E a internet da outra pessoa também Ok? Pronto Voltou Eu estou com internet Vou abrir aqui uma aba de internet Para vocês verem Que eu estou com internet normal Fiz apenas a mudança do IP E a internet continua funcionando Muito bem Aqui vou abrir Vou abrir aqui o YouTube 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 aberto Ok? Qualquer dúvida Pode mandar aí para os comentários Que eu vou procurar ajudar A quem tiver qualquer dúvida Sobre esse roteador Mercosius É muito fácil De configurá-lo E muito fácil De fazer algumas mudanças De 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 Muito fácil De fazer algumas mudanças IP Essas coisas assim Espero ter ajudado A todos E valeu!